Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Estarei gravando o livro do profeta Miqueias Este livro é o 33º livro da Bíblia Tem 7 capítulos e 105 versículos Então se você desejar continuar ouvindo Neuza Baldini Ouça o capítulo 1 Ameaças contra Israel e Judá por causa de sua injustiça e rebelião Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá A qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude E seja o Senhor Jeová testemunha contra vós o Senhor desde o templo da sua santidade Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra E os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fenderão como a cera diante do fogo Como as águas que se precipitam em um abismo Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo Uma terra de plantar vinhas E farei rebolar as suas pedras no vale E descobrirei os seus fundamentos E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas E todos os seus salários serão queimados pelo fogo E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação Porque do preço de sua prostituição os ajuntou E em recompensa de prostituta se volverão Por isso lamentarei, eu uivarei e andarei despojado e nu Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes Porque a sua chaga é incurável Porque chegou até Judá Estendeu-se até a porta do meu povo Até Jerusalém Não o anuncieis em gate Nem choreis muito Revolve-te no pó Embete leafra Não o anuncieis em gate Nem choreis muito Revolve-te no pó Embete leafra Passa, ó moradora de Safir Com nudez vergonhosa A moradora de Zanã não saiu O pranto de Bet-ezel receberá de vós a sua morada Porque a moradora de Marote teve dor pelo bem Porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém Ata os animais ligeiros ao carro Ó moradora de Laquís Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião Porque em ti se acharam as transgressões de Israel Por isso darás presentes a Moresete Gat As casas de Aqzib Serão uma mentira para os reis de Israel Ainda te trarei um herdeiro Ó moradora de Maressa Chegará até Adulão a glória de Israel Faze-te calva e tosquia-te Por causa dos filhos das tuas delícias Alarga a tua calva como a águia Porque de ti foram levados para o cativeiro Capítulo 2 Ai daqueles que nas suas camas Intentam a iniquidade e maquinam o mal A luz da alva o praticam Porque está no poder da sua mão E cobiçam campos e os arrebatam E casas e as tomam Assim fazem violência a um homem e a sua casa A uma pessoa e a sua herança Portanto assim diz o Senhor Eis que projeto um mal contra esta geração Do qual não tirareis os vossos pescoços E não andareis tão altivos Porque o tempo será mal Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós E se levantará pranto lastimoso dizendo Nós estamos inteiramente desolados A porção do meu povo Ele a troca Como me despoja Tira os nossos campos e os reparte Portanto não terás tu na congregação do Senhor Quem lance o cordel pela sorte Não profetizes Os que profetizam Não profetizem deste modo Que se não apartará a vergonha Ó vós que sois chamados a casa de Jacó Tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras Ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo De sobre a vestidura tirastes a capa Daqueles que passavam seguros Como homens que voltavam da guerra Lançastes fora as mulheres do meu povo Da casa das suas delícias Dos seus meninos Tirastes o meu louvor para sempre Levantai-vos e andai Porque não será aqui o vosso descanso Por causa da corrupção que destrói Sim, que destrói grandemente Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade Mentindo e dizendo Eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte Será esse tal o profeta deste povo Certamente te ajuntarei todo inteiro Ó Jacó Certamente congregarei o restante de Israel Polos-ei todos juntos Como ovelhas de Bozra Como rebanho no meio do seu curral Farão estrondo por causa da multidão dos homens Subirá diante deles o arroteador Eles romperão e entrarão pela porta E sairão por ela E o rei irá diante deles E o senhor a testa deles Ameaças contra os chefes e os falsos profetas Capítulo 3 Mas disse eu Ouvi agora a voz Chefes de Jacó E vós Príncipes da casa de Israel Não é a voz Que pertence saber o direito? A voz que aborreceis o bem E amais o mal Que arrancais a pele De cima deles E a sua carne de cima dos seus ossos E que comeis a carne do meu povo E lhes arrancais a pele E lhes esmiuçais os ossos E os repartis Como para a panela E como carne do meio do caldeirão Então clamarão ao senhor Mas não os ouvirá Antes esconderá deles a sua face naquele tempo Visto que eles fizeram mal nas suas obras Assim diz o senhor Contra os profetas Que fazem errar o meu povo Que mordem com os seus dentes e clamam Paz Mas contra aquele que nada lhes mete na boca Preparam guerra Portanto se vos fará noite Para que não haja profecia E haverá trevas Para que não haja adivinhação E se porá o sol Sobre esses profetas E o dia sobre eles Se enegrecerá E os videntes Se envergonharão E os adivinhadores Se confundirão Sim Todos eles Cobrirão Os seus lábios Porque não haverá Resposta de Deus Amém Parei no versículo 7 Do capítulo 3 Na próxima gravação Você estará ouvindo A continuação Do capítulo 3 A partir do versículo 8 Deus te abençoe